Chegamos! É isso aí! Estamos de volta! Bom, e aí? Como é que tá? Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Espero que você esteja entusiasmado, espero que você esteja entusiasmada, porque tem muita coisa bacana nessa aula de hoje. Beleza? Então vamos começar, sem perder tempo, vamos jogar a apresentação pra você aí na tela. Claro, aula de matemática, e essa é pra você que é estudante do nono ano. Esse professor que aqui fala é o professor Iago Ramos, que vem lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Bom, eu tenho pele branca, o meu cabelo é preto. No momento eu visto uma camisa preta, por cima um jaleco branco, e atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, onde tem as logomarcas da própria Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, e também da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Mas, o que é que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender uma coisa chamada de bissetriz, tá? Pois é, é isso que a gente vai aprender, mas eu não vou dizer agora, porque a gente vai construir todo um caminho até chegar lá, tá bom? Então, essa coisa que a gente vai aprender nessa aula tem a ver com geometria. Pois é, geometria, que é uma coisa que a gente já estudou, né? A gente já vem estudando aí em algumas aulas, inclusive na aula anterior a essa, a gente estudou uma coisa chamada mediatriz, que está dentro dessa área da matemática chamada de geometria, tá? Então, eu queria relembrar algumas coisas importantes aqui, que é, vamos dizer assim, é um conceito básico para geometria, e que a gente vai precisar desse conceito básico, né? Para entender o conteúdo dessa aula, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu queria que você pegasse uma régua, caso você não tiver uma régua, né? Não tiver aí por perto, fácil de achar uma régua, você pode usar algo que substitua a régua, né? Quem sabe a capa de um livro, né? Um pedacinho de madeira, alguma coisa que dê para substituir a régua, tá bom? Mas o legal mesmo é pegar a régua para poder fazer com a medida que eu vou pedir, tá bom? Então pega uma régua, pega essa régua, posiciona em cima de uma folha de papel em branco, então você vai precisar também de um papel, tá bom? Pode ser a folha aí do seu caderno, o caderno que você usa para estudar matemática, tá bom? Então régua, caderno, o que é que você vai fazer? Você vai com uma caneta fazer uma linha com medida de 5 centímetros na posição vertical. Posição vertical é assim, em pé, tá? Vertical é em pé. Então, por isso que com a régua é melhor, tá? Porque a régua tem as marcações, então você faz uma linha em pé de 5 centímetros, ok? Então faz essa linha aí e aguarda o próximo comando, tá? Beleza? Conseguiu? Vamos lá. O próximo comando é o seguinte. Agora marque um ponto em uma das pontas da linha que você fez, tá? Em uma das pontas. Pode ser na ponta de cima ou na ponta de baixo, tanto faz, é você quem escolhe. Você faz um pontinho, né? Faz um pontinho em uma dessas pontas aí. Feito. Próximo comando é o seguinte. Por fim, né? Usando a régua, partindo do ponto, trace uma linha com 5 centímetros na horizontal. Horizontal é deitado. Então, onde você fez o ponto, né? Aquele ponto que eu pedi pra você fazer. Daquele ponto você vai puxar uma linha com 5 centímetros na posição deitada. Ok? Beleza. Acabou. A construção é essa, tá? E qual é essa construção? A construção foi essa aqui que eu pedi pra você fazer. Olha só. Vai fazer uma linha vertical, como tá aparecendo ali na tela. Com 5 centímetros. Pega a régua, marca 5 centímetros. Faz a linha na vertical, a linha em pé. Depois, você vai escolher uma ponta dessa linha, seja a ponta de cima ou a de baixo, e vai marcar um ponto. Olha só. Peguei ali, fiz uma linha de 5 centímetros. Marquei um ponto ali na ponta de baixo. Pode ser a de cima, não tem problema. Depois que você marcou nesse ponto, né? Esse ponto aí. Nesse ponto, você vai fazer outra linha, puxando desse ponto, tá? Uma linha deitada, certo? Uma linha na horizontal. Você vai fazer puxando ali do ponto, né? Usando a régua direitinho. E aí, você vai ter, né? Uma construção. A sua construção pode estar um pouco diferente dessa. Vai depender só de onde você fez o ponto. Se você puxou a linha pra direita, ou a linha pra esquerda. Não tem problema. Mas essa construção que você fez é chamada ângulo, tá? Um dia que a gente já ouviu falar dessa palavra. Geralmente, em partidas de futebol. Quando o jogador ou jogadora faz um gol e a bola passa na quina do encontro das traves. E a gente diz, lembra que aquele jogador ou jogadora colocou a bola no ângulo, certo? E por que o nome daquilo ali é ângulo? Porque tem a ver com o ângulo da geometria. Ângulo é toda essa região aqui, pintada, né? É a região que forma a abertura das linhas. A abertura dessas linhas. Dentro dessa abertura tem uma região. Que aqui na figura tá pontilhadazinha. Toda essa região é chamada de ângulo. Mas esse é o jeito simples de entender ângulo. Vamos colocar assim, né? É um jeito que a gente olha e entende o ângulo como sendo a região dentro da abertura ali daquelas linhas. Só que o que é ângulo, né? Do ponto de vista da geometria mesmo, tá? Como dizer o que é ângulo pensando na geometria de fato. Tá bom? Eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. Então eu vou fazer uma construção ali, ó. Vou pegar uma semirreta. Semirreta é uma parte da reta que tem um ponto onde a gente sabe onde ela começa, mas a gente não sabe onde ela termina. Tem um ponto de começo, mas não tem um ponto de fim. Isso é uma semirreta. É essa parte da reta que é chamada de semirreta, certo? Então eu fiz ali aquela semirreta usando ali um recurso de geometria dinâmica interativa. E vou fazer outra semirreta começando também naquele ponto A. Olha só. Então eu tenho ali duas semirretas começando no mesmo ponto. Esse ponto é chamado ponto de origem. É onde está começando as semirretas. E quando eu faço essas semirretas que estão se encontrando no mesmo ponto de origem, a abertura entre elas, tá? forma o ângulo, toda aquela região que está dentro da abertura das semirretas, tá? Isso é o ângulo. E aí a gente consegue medir, ângulo tem medida, tá? E ali apareceu um valor para a medida daquele ângulo. 51,56 e aquela bolinha você conhece, é o grau, tá bom? Lembra do grau Celsius da temperatura? O grau é aquela bolinha? Pois é, aquela bolinha ali é o grau, tá? Então, do ponto de vista da geometria, o que é ângulo? Com base na construção que eu fiz, duas semirretas saindo do mesmo ponto de origem formam uma região. Essa região é chamada ângulo. Então a geometria, ela diz que ângulo é isso aí, ó. Região formada pelo encontro de duas semirretas no mesmo ponto de origem, que foi a construção que nós acabamos de ver. Certo? Duas semirretas saindo do mesmo ponto de origem. A abertura delas forma uma região, né? Essa região é o que a gente chama de ângulo. E naquela construção, a gente viu que ângulo pode ter medida e a unidade de medida do ângulo é o grau. E o símbolo é aquela bolinhazinha lá do grau Celsius da temperatura que a gente já conhece, né? Como o comprimento tem a unidade metro, o ângulo tem a unidade chamada grau. Beleza? Então, essa é a parte da geometria, que é uma parte, né? Mais inicial, uma parte básica que a gente precisa entender para entrar na parte mesmo do conteúdo dessa aula, tá? Mas até aqui você entendeu essa coisa de ângulo. Eu queria, né, te perguntar isso. Mas, além de te perguntar se você entendeu, eu quero testar, tá bom? Vamos testar mesmo se você entendeu. Então, assim, ó. Na próxima tela, como é que a gente vai fazer isso? Na próxima tela vão aparecer respostas. E para essas respostas, você tem que descobrir qual é a pergunta certa, né? Olha só que bacana. É mais comum, né, a gente, o professor perguntar e o estudante responder. Só que nós vamos fazer o contrário, tá bom? Para ficar mais interessante. Então, a resposta é o grau. Essa é a resposta. O grau. Para essa resposta, o grau, qual deve ser a pergunta correta? E aí eu vou te dar algumas opções. 30 segundos para você pensar. Para a resposta, o grau, a pergunta correta está na letra A? O que é ângulo? Ou a pergunta correta está na letra B? Qual é a unidade de medida de ângulo? O tempo está acabando. Qual foi a pergunta que você escolheu? A pergunta que está no item A ou no item B? Sendo que a resposta é o grau. Vamos corrigindo. Olha só. Letra B. A pergunta é, qual é a unidade de medida do ângulo? E a resposta correta é o grau. O grau é a unidade de medida de ângulo, tá bom? Mais uma, mais uma, mais uma. A resposta agora é, região entre duas semirretas, partindo de um mesmo ponto. Região entre duas semirretas, partindo de um mesmo ponto. Essa é a resposta, tá? Qual é a pergunta correta para essa resposta aí? Olha só as opções. 30 segundos. O que é ângulo no item A? Ou o que é uma semirreta no item B? Qual dessas perguntas, né? É a pergunta certa para aquela resposta, da região formada entre duas semirretas, partindo de um mesmo ponto. E o tempo já vai acabando. E o tempo acaba, o que é que a gente faz? A gente corrige. Olha só. A pergunta correta é o que é ângulo, né? Ângulo é a região formada entre duas semirretas, partindo de um mesmo ponto. Esse ponto é chamado de origem, né? Porque é onde as semirretas começam. Origem é começo. Beleza? Pronto. Então é isso aí. Beleza? Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Só que agora a gente vai mais além. A gente vai caminhar um pouco mais. E a gente vai pensar agora em uma parte da geometria aplicada no mundo real. E é claro que essa parte que a gente vai pensar no mundo real precisa do ângulo. É por isso que até aqui a gente falou sobre ângulo. Beleza? A gente vai resolver um probleminha, tá? É por isso que eu vou precisar que você tenha em mãos agora o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha ou a sua caneta porque a gente vai precisar fazer rascunhos, ok? Preparados? Preparadas? Vamos junto. Vem comigo. Vai ser massa. Olha só. Esse aí é o problema. Se liga, tá? Eu vou ler o problema aqui para você. Ele está aí na tela. Certo? E junto ao problema tem uma imagem. A gente vai entender essa imagem. Certo? Após uma tempestade ou depois de uma tempestade certo poste teve de receber o suporte de duas cordas para evitar que caísse conforme mostra a figura. Então aqui na figura a gente tem um poste que está fixado no chão mas depois dessa tempestade o poste ficou aí meio solto foi precisado foi precisou opa, devagar precisou amarrar duas cordas nesse poste olha só dessa forma aqui como está na figura uma corda na diagonal puxando até o chão a outra também numa diagonal oposta puxando até o chão certo? Para que esse poste não ficasse balançando para que ele não caísse tá? Bom continuando a lei buscando garantir segurança esse poste vai receber o reforço de mais uma corda então além das duas cordas que está ali vai ser colocada uma terceira corda e essa corda deverá ser instalada de uma forma de uma maneira qual é a maneira? de maneira que cada ponto dessa corda dessa terceira corda esteja a uma mesma distância das outras duas então tem que posicionar a terceira corda de uma forma onde essa terceira corda tenha uma mesma distância das outras duas cordas tá bom? então esse é o problema então sobre esse problema tá? o que é que a gente vai pensar? a gente vai construir aqui um modelo geométrico a gente vai usar a geometria para construir aí um raciocínio para esse problema e olha só como fica o modelo tá bom? nesse modelo construído aquele ponto K significa o nó no poste onde foram amarradas as cordas desse nó sai uma corda para a esquerda tá bom? inclinada e desse nó sai a outra corda para a direita também inclinada só que inclinada no sentido oposto tá? então esse é o modelo tá bom? e quando a gente olha para esse modelo tem uma coisa bacana ali esse modelo construiu um ângulo olha só porque que a gente veio falando de ângulo que bacana aqui ó toda a região aqui certo? toda essa região entre as cordas é o ângulo tá? aqui em verde é só para marcar a medida do ângulo ok? então esse é o modelo que a gente tem as duas cordas que já estavam instaladas no poste tá? mas atenção porque a gente precisa pensar na terceira corda e a terceira corda ela deve ser colocada da seguinte maneira ó deve estar a uma mesma distância das outras duas cordas que já estavam instaladas então a terceira corda tem que ficar em algum lugar que a distância dela até a corda da direita seja a mesma distância a distância dessa terceira corda até a corda da esquerda tá bom? então é isso que a gente precisa pensar tá? e aí eu te pergunto onde é que vai ser colocada essa terceira corda? e aqui a gente vai colocar essa terceira corda para que ela fique a mesma distância das outras duas que já estão instaladas que já estão instaladas bom, eu tô aqui né? parei um pouquinho aqui nessa tela para deixar você pensar olha só quero que você pense e eu vou te dar um tempinho de um minuto que vai ser contado ali na tela para você pensar onde é que você deve colocar essa corda qual a posição dessa corda para ela ter a mesma distância das outras duas cordas o legal é você tentar construir o modelo geométrico no caderno usando mesmo ali o lápis uma régua se você tiver fazer ali o desenho das duas cordas que já estão e ali você pensar onde é que você vai colocar essa terceira corda tá bom? bom, o tempo está acabando claro que eu vou mostrar a você como é que a gente deve colocar essa corda mas antes eu preciso que você pense né? sozinho ou sozinha para ver como é que vai ficar onde é que vai ficar essa corda aí bom eu já te dei o tempo de um minuto né? está contando um minuto ali mas eu já te dei esse tempo esse é um modelo que a gente tem até então tá? a gente tem ali dois segmentos de reta um que vai de K a J esse segmento de reta significa uma corda o outro que vai de K a L é a outra corda que também já está instalada e aquele aquela letra K né? aquele ponto K significa o nó né? o nó das cordas no poste tá bom? então onde a gente vai colocar a terceira corda e ela tem que ficar a uma mesma distância das outras duas olha só como o tempo de um minuto já foi contado eu já vou mudar a tela vem comigo tá? vamos fazer aqui o modelo geométrico da onde vai ficar a terceira corda curioso? curiosa? se liga vem comigo está aí esse é o modelo onde vai ficar a terceira corda a terceira corda que ali no modelo é a linha que liga a linha reta né? o segmento de reta melhor dizendo que liga o ponto K com o ponto T tá bom? essa vai ser a terceira corda e veja que essa terceira corda posicionada dessa forma a distância dela até a corda que está à esquerda que é a corda que vai de K até J a distância é 3 e a distância da terceira corda que é o segmento de K a T também mede 3 para outra corda que é a corda que vai de K a L então a corda precisa passar vamos pensar assim de uma maneira simples dentro daquele modelo geométrico que construiu um ângulo olha só a terceira corda ela tem que ficar posicionada exatamente no meio para ter uma mesma distância das outras duas cordas as outras duas cordas estão assim e aqui né? aqui ó as outras duas cordas estão aqui então aqui no meio uma corda né? reta ao chão ó vai ficar uma corda aqui no meio para poder reforçar a segurança ali do poste tá? mas olhando para esse modelo eu tenho uma perguntinha para você além dessas distâncias serem as mesmas da terceira corda para as outras duas qual é a outra coisa que você consegue perceber olhando para esse modelo que está aí na tela tem uma coisa muito bacana acontecendo ali o que é que a gente consegue perceber? vamos avançar porque a gente vai fazer uma investigaçãozinha tá? simples porque aprender investigando é uma coisa muito legal tá? e a investigação ajuda de fato a gente aprender e a gente vai pegar aquele modelo geométrico que tem a terceira corda para a gente perceber lembra que eu te falei que tem uma coisa para ser percebida a gente já sabe que o modelo para resolver esse problema o modelo geométrico construiu um ângulo e aquele ângulo ali eu estou colocando a medida é um ângulo de 73,74 graus tá bom? esse é o ângulo então vamos colocar ali a terceira corda olha só eu estou mexendo na tela para colocar ali a terceira corda coloquei a terceira corda que ela passa exatamente ali no meio como a gente está vendo para ficar a mesma distância das outras duas olha só a gente já viu esse modelo só que o que a gente precisa perceber é que quando essa terceira corda passou ali ela dividiu o ângulo em dois ângulos tinha um ângulo só a corda passou por dentro desse ângulo dividiu em dois outros ângulos qual deve ser o valor desses dois outros ângulos? no ângulo que está à direita deu 36,87 graus e no ângulo que está à esquerda também deu 36,87 graus e por que que deu o mesmo valor? porque essa corda passou no meio do ângulo o ângulo tinha 73, 73,84 parece bom falhou o cálculo mental mas o ângulo tinha uma medida a corda passou no meio desse ângulo e dividiu em duas metades pois é pegou aquele ângulo né aquele ângulo de antes dividiu em duas partes iguais tá bom era isso que a gente precisava perceber e aí cada metade do ângulo ficou com 36,87 graus pessoas essa terceira corda que passou por dentro do ângulo dividindo o ângulo ao meio na geometria a gente chama de bicetriz de um ângulo olha só que bacana tá bom bi bi olha só bi tem a ver com dois tá bom então dois o que dois ângulos de um ângulo surgiram dois tá e esses dois que surgiram tá são iguais tá são dois ângulos iguais é isso que a bissetriz de um ângulo de um ângulo faz tá o que é que ele faz o que essa bissetriz é a reta que passa por um ângulo por dentro de um ângulo e divide esse ângulo em duas metades então isso é o que a gente chama de bissetriz de um ângulo tá bom que bacana hein olha só eu vou construir pra você aqui uma bissetriz pra eu ter bissetriz eu preciso de um ângulo pra eu fazer um ângulo eu preciso de duas semirretas saindo do mesmo ponto de origem fiz ali uma semirreta saindo do ponto de origem A vou fazer outra semirreta também saindo do mesmo ponto de origem A tá bom pra que eu tenha uma abertura entre elas pra que eu tenha um ângulo ok então olha só vamos ali agora fazer a outra semirreta também saindo do ponto A e aí eu já tenho um ângulo eu já tenho uma abertura eu já tenho um ângulo agora eu preciso fazer uma bissetriz passar por esse ângulo certo e a bissetriz é a reta que passa pelo meio desse ângulo olha só tem ali uma forma de construir bem rapidinho ó ó bissetriz eu vou clicar tá vendo olha só vou clicar agora eu seleciono os pontos do ângulo e aí a bissetriz passa por dentro desse ângulo se a gente medir aquele ângulo tá a gente vai ter uma medida e a reta bissetriz divide essa medida em duas metades em dois outros ângulos com o mesmo valor tá bom então bacana olha só essa é a reta bissetriz vou até mudar de cor pra dar um destaque pra ela olha só em vermelho essa reta em vermelho é a reta que a gente chama de reta bissetriz a bissetriz de um ângulo ok então bacana né e a gente precisou desse conhecimento pra resolver um problema que pode ser um problema né de uma situação do mundo real tá bom então tá aí uma fonte que foi consultada né pra nos ajudar a construir essa aula é um livro didático chamado Matemática Realidade e Tecnologia tá é um livro do oitavo ano mas esse conteúdo se estende ao nono tá é o autor dele é o João Amir Roberto de Souza certo a editora FTD o ano desse livro 2018 e essa situaçãozinha tava na página 40 ok bom então momento de se avaliar né avaliar o que a gente aprendeu dessa aula como tentando responder essa pergunta se eu fosse fazer uma prova com você do assunto dessa aula o que é desse assunto que você gostaria que caísse na prova né olha só que pergunta interessante que quando você precisa responder essa pergunta você tem que lembrar de momentos da aula e essa lembrança dos momentos da aula vai fazer com que você perceba onde é que você entendeu mais onde é que você entendeu menos pra você se avaliar tá bom mas tem uma coisa interessante que eu preparei pra você também eu vou retirar essa tela aqui olha só retirei e vou abrir uma outra tela e essa tela é muito bacana tá bom eu preparei um material pra que você pudesse estudar um pouco mais sobre o conteúdo né tanto dessa aula como da aula anterior vamos colocar aqui rapidinho essa tela de novo pra você tá bom vai aparecer uma outra tela e nessa tela vai aparecer um jogo um joguinho né esse joguinho na verdade é um quiz e esse quiz tem a ver com bissetriz que é uma coisa que a gente viu nessa aula e mediatriz que é uma coisa que a gente também já estudou e aí onde é que você vai acessar esse material lá no canal do youtube da secretaria municipal de educação de feira de santana pesquisa por seduc feira de santana abre o canal vai na playlist de aulas de matemática do oitavo ano busca essa aula e pega o link que vai estar na descrição da aula quando você acessar esse link você vai ter acesso a esse material pra você continuar estudando tá bom então o material é esse que tá aparecendo na tela quando você acessar o link vai dar de frente com isso aí tá bom e aí depois é só dar o start ao dar o start vai pedir aqui ó vai começar né o quiz e aí é só você jogar tá bom e apareceu a primeira pergunta mas você vai ter que acessar esse material tá bom pra poder fazer é pra poder responder esse quiz beleza vamos devolver de novo a outra apresentação pra gente finalizar a nossa aula certo que eu espero que você tenha curtido porque nós curtimos bastante tá bom beleza bom de qualquer maneira né desde já até a próxima certo e não esquece tá bom matemática não é problema matemática é solução tá bom é isso aí olha só a tela até mais esquece não hein matemática não é problema é solução valeu não é Legenda Adriana Zanotto